Quase 400 municípios do semiárido nordestino e da Amazônia Legal receberam um selo das Nações Unidas por terem melhorado a vida de crianças e adolescentes. O benefício de prestação continuada da assistência social na escola é uma das ações que contribuíram para o avanço. A repórter Carolina Becker traz pra gente mais informações sobre o BPC. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. Com o BPC na escola, mais de 72 mil crianças do semiárido nordestino e da Amazônia Legal ingressaram nas escolas entre 2008 e 2011. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Elíria Yoshida, coordenadora geral de acompanhamento dos beneficiários da Secretaria de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenadora, 399 municípios receberam esse selo da Unicef e parece que o ingresso dessas crianças, o número de crianças que ingressaram nas escolas foi um dos indicadores que contribuíram para isso. Explica pra gente qual que é a importância desse selo e como que é o BPC na escola, o que ele significa? Ok. O selo é extremamente importante porque certifica os municípios que se empenharam na melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes do país. Um dos indicadores, então, mais importantes de melhor desempenho foi o BPC na escola, que é um programa do governo federal que visa a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência na rede escolar. Então, o programa BPC na escola, ele está em todo o país e a importância dele é promover ações intersetoriais com diversas políticas de assistência social, de educação, de saúde, de direitos humanos para incluir essas crianças na escola. Como os municípios podem aderir ao programa? Os municípios podem aderir ao programa preenchendo um termo de adesão que está disponibilizado no site do MDS, www.mds.gov.br. Lá tem um termo de adesão e todas as orientações necessárias para que o município possa fazer a sua adesão ao programa. Obrigada pelas informações, coordenadora Renata. Carolina, obrigada pelas informações ao vivo.